Oi galera, boa noite, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de SAT TOEFL Aluminium 60. Espero que estejam todos bem, tenham tido uma boa semana. Quinta-feira, amanhã sexta-feira, finalizando a semana. Bem-vindos todos, espero que a gente consiga ter uma aula muito boa, muito produtiva e que todas as vossas dúvidas sejam sanadas. Temos os shows atrasados, cinco minutinhos, se bem que eu já estou enjoando desses shows atrasados, mas eu vou esperar o pessoal enquanto isso, me digam como é que vocês estão, se tiveram uma boa semana, se estão animados, só um pouquinho, está dando retorno aqui, se estão gostando das aulas, tudo isso, e quando é que vocês vão fazer o TOEFL também, para a gente ter essa base para as aulas, ok? Vamos começar às 7h35, hoje eu cheguei a um minuto atrasado, por incrível que pareça. Boa noite, Felipe, boa noite, Francisco, boa noite, Silvia, boa noite, André, boa noite, Rebeca, boa noite, Jaque. Peraí, que eu estou sem o mouse aqui, fica difícil. Boa noite, Jaque, boa noite, Rafaela. Espero que estejam todos bem. Muito obrigado para todo mundo que já estava aqui esperando antes de eu mandar a mensagem, etc. Significa que você está inscrito no canal, então se inscreva no canal, deixe o like nesse vídeo, é muito importante, por incrível que pareça, o like, e entrem em todos os links que estão aqui embaixo, e eu estou preparando uma coisa muito massa para vocês, eu espero que eu consiga lançar isso até o fim do mês, porque é tanta coisa, galera, tanta empresa, tanta coisa para fazer que eu acabo me perdendo. Um link ali na minha caneca, peraí, ah, o Poderoso Chefinho, vulgo eu, um dos meus apelidos, Poderoso Chefinho. Ah, e olha que me deu, vocês devem conhecer ele, de aniversário, por sinal, quem não me deu presente de aniversário, Nossa, gente, eu estou bem também, muito obrigado por perguntar, e que bom que você está bem. Boa noite, boa noite, boa noite, só quero agradecer, tenho melhorado demais os meus resultados dos exercícios por causa das suas aulas. Ah, nossa, você não tem noção de como eu fico feliz ouvindo isso, de verdade, às vezes eu até me seguro para não chorar. Sou uma pessoa que, quando ama fazer uma coisa e recebe um elogio, chora demais, então muito obrigado, claro. É esse o objetivo, eu espero que eu continue fazendo, e para quem eu não estou fazendo ainda, me avise para eu tentar melhorar. Boa noite, boa noite. Bom, galera, antes de eu bater palma e começar a nossa aula, ou a tradicional palma, antes de começar oficialmente a aula, eu quero dizer para vocês como é que a gente vai estar fazendo hoje, pode ser? Hoje a gente vai estar falando sobre os Critical Concepts do Listening, na última aula de TOEFL a gente falou sobre os Critical Concepts do Reading, para quem não sabe, Critical Concepts seriam as coisas principais, as coisas mais importantes que você precisa saber para essa tua prova. Então, por que eu estou fazendo esses primeiro, vou fazer dos quatro pilares primeiro, o geral dos quatro pilares? Porque as perguntas específicas a gente vai deixar depois, caso tenha pessoas que vão fazer a prova agora em seguida. Eu sei que muita gente vai fazer a prova agora em julho, e aí não daria tempo deles se prepararem. Então, eu prefiro fazer uma coisa geralzona primeiro, para o pessoal que vai fazer em seguida se preparar. Mas não se preocupem, depois que a gente terminar isso, depois que a gente terminar essa questão de repetir o... Desculpa, de repetir os Critical Concepts, a gente vai entrar em partes específicas. Eu estou pensando também em botar uma hora a mais na semana, para que a gente consiga fazer TOEFL toda semana, porque de 15 em 15 dias não vai dar, porém eu precisaria largar um emprego para fazer isso, Então, enquanto eu não tenho condição de largar esse emprego, a gente vai continuar com as duas aulas por dia, tá? Por semana, desculpa. Então, sem mais delongas, vamos começar, tá? Vou começar... Share my screen. Galera, vocês estão me ouvindo bem? Eu esqueci de botar um microfone. Eu estou usando o microfone do computador. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Me confirmem nisso. Pode estar muito estourado, talvez, o áudio do computador sempre fica. Então, me avisem se está bom. Se não tiver, eu vou botar o microfone antes da gente começar. Tá, perfeito. Nossa, está chegando rápido. Que coisa linda está hoje. Então, tá perfeito. Então, vamos começar a aula. Tá, vamos lá. Boa noite, galera. Bem-vindos a mais uma aula de SAT e TOEFL aqui para o Alumni M60. E para todo mundo que está assistindo pela plataforma do M60, eu sou o Pedro Doleschi. Eu sou o tutor de SAT e TOEFL para o pessoal aqui do Alumni. Dando continuação às nossas aulas de TOEFL, hoje, a gente vai aplicar os Critical Concepts do TOEFL Listening. Para quem não sabe, os Critical Concepts são as coisas gerais, as coisas mais importantes que você precisa saber para esse pilar da prova. Então, na última aula de TOEFL, nós falamos sobre os Critical Concepts do Reading. Dando continuidade, depois dessa aula falaremos sobre o Speaking e sobre o Writing. Gostaria de dizer para vocês que eu mencionei na nossa última aula de TOEFL que o Reading, na minha opinião, era a prova mais fácil que a gente tinha, o pilar mais fácil que a gente tinha no TOEFL. E o segundo pilar, na minha humilde opinião, mais fácil é o Listening. Porque ele, depois do Reading, é o mais padronizado. Então, você sempre tem os mesmos tipos de questões. Elas são sempre apresentadas do mesmo jeito. E conforme tu vai praticando, como eu já falei na aula passada também, tu consegue entender, até antes de ler as perguntas, quais perguntas que virão. Então, o Listening, bem como o Reading, são questões práticas. De praticar, 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 até chegar no resultado que tu consegue. Muita gente consegue passar de 100 no TOEFL estudando 3 meses, só que de uma forma consistente e uma forma eficaz, ok? Não adianta tu ir e estudar por outros materiais, porque, como vocês bem sabem, o TOEFL não é uma prova que mede o teu nível de inglês. O TOEFL é uma prova que mede o quanto tu te preparou para ela. Então, esse é o objetivo dessas nossas aulas, entender a padronização deste teste. Entender como a gente pode utilizar os materiais que são nos dados, que inclusive eu dou para vocês, para entender essa padronização, essa padronização até matemática que existe dentro do TOEFL, ok? Então, sem mais delongas, vou começar a nossa apresentação para falarmos. Sobre a aula de hoje, nós vamos falar o geralzão, quantas questões tem, quantos áudios tu vai ouvir. Vou trazer todos os tipos de questões que vão cair e como elas vão cair para vocês. Vou explicar uma por uma, tá bem? Mais para frente, teremos aulas específicas sobre cada tipo de questão, ok? Se todo mundo entendeu, se está tudo certo, vamos começar a nossa aula. Deixa eu só botar no slide do listening, aqui. Bom, galera, o que está escrito aqui no nosso slide é o que basicamente cai na tua prova. Basicamente não, é o que cai na tua prova. Claro, pode sofrer algumas alterações, como é que o próprio diz, ó. Ah, de duas a três conversations, pode ser duas ou três, ou de três a quatro lectures, tá? Então, TOEFL listening. O que a gente vai ter? Como o próprio nome diz, é, ele vai testar a tua audição, o teu entendimento da língua a partir de áudios. E o TOEFL, ele é sempre focado no acadêmico, porque as pessoas que estão fazendo TOEFL são pessoas que querem alguma oportunidade fora, seja, normalmente é mais no meio acadêmico, como universidade, mestrado, PHD, mas também profissional, claro. Então, todos os áudios são focados nisso. Então, tu nunca vai ver no TOEFL, no listening, duas pessoas conversando num restaurante. Não. Ele vai te apresentar, ele vai te apresentar ações e, sei lá, passagens reais de dentro de uma universidade. Então, tu vai ter uma pessoa conversando com, um aluno conversando com um professor, ou um aluno conversando com uma pessoa do departamento de admissões, sobre bolsas, tudo isso. E, pra testar realmente se tu tem a condição de ter uma vida universitária no exterior. É pra isso que o TOEFL serve. Então, muitas vezes, eu pego muita gente praticando pro TOEFL, vendo séries. Cara, faz sentido? Sim, tu tá treinando a tua audição, querendo ou não. Porém, tenta focar sempre em coisas que envolvam o acadêmico. Então, até cursos online, sabe? De plataformas, como a EDX, como a Coursera. Coursera, não sei como é que é. São melhores pra tu treinar o teu TOEFL. Porque tem uma parte deles, que são a Lectures, que são realmente aulas sobre assuntos aleatórios. Então, esse, na minha recomendação, é o melhor tipo de modo de treinar o Listening, se não for com testes oficiais. Claro, testes oficiais são muito mais eficientes. Então, como diz aqui, duas a três conversations, sempre de meios acadêmicos. Cinco questões cada. Três a quatro Lectures, que são aulas sobre diversos assuntos. Seis questões cada, tá? Bom, nós temos esses tipos de questões. Outros tutores, outros pintores, trarão questões diferentes ou menos questões, juntarão outras, apresentarão mais. Mas eu gosto, nem sei quantas tem aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove questões. Eu sempre gosto de trazer essas nove, pra dar pra gente realmente entender a padronização, entender qual questão é cada. Ok? Deu pra pegar? Não tinha muito o que pegar, mas vamos começar. Bom, galera, a primeira questão que a gente vai estar falando é a Detail Question. Como o próprio nome diz, ela é uma pergunta de detalhamento. Ela é uma pergunta... Tô saindo de quadro aqui. Ela é uma pergunta que quer saber de um detalhe, mas não vai ser um detalhe extremamente específico, um dado. Por exemplo, um professor tá dando uma aula de, sei lá, neurologia, e aí ele fala qual doença que afeta o neurônio e causa isso, isso, isso. Aí quer saber qual o nome dessa doença. Não, não é isso. Ou a gente tá falando sobre... É um professor dando uma aula de um contexto histórico, falando sobre uma guerra que durou 200... Por 200 anos, uma guerra. Uma guerra que durou 200 anos e diz de um episódio específico e quer saber qual o ano aconteceu esse episódio. Não é isso que acontece, tá? Então, a pergunta detalhada, ela costuma ser feita após uma palestra, uma lecture, como a gente já falou, mas às vezes ela pode aparecer depois de uma conversa. Então, dentre dez vezes que vai aparecer, oito vão ser de uma lecture também, mas, como sempre, pode acontecer de ter numa conversa. Ela é uma pergunta que procura um pequeno detalhe que é mencionado, vai ser mencionado com certeza. E esse detalhe, ele costuma ser um exemplo fornecido na lecture, tá? Essa pergunta, ela pode ser difícil. Se tu não... Ela pode ser difícil, porque tu pode ser questionado sobre qualquer detalhe. Então, tu não tem como descobrir qual é esse detalhe ouvindo o áudio, porque eles vão te dar vários detalhes e tu não vai saber qual deles é. E pode ser difícil. A gente sabe que é difícil lembrar de pequenos detalhes enquanto a gente está ouvindo, porque não tem como a gente absorver exatamente, decorar a lecture. Mas, com uma prática, praticando bastante o nosso listening do TOEFL, a nossa memória vai melhorar e a nossa capacidade de ouvir e anotar cada detalhe com eficiência também. O que isso significa? Lembrem, vocês têm a opção de ter um caderno, um caderno não, desculpa, uma folha e um lápis no TOEFL. Então, conforme tu vai praticando, tu vai entender quais as coisas que mais valem a pena anotar. Porque tu vai começar a treinar teu ouvido, as coisas vão começar a fazer mais sentido na tua cabeça e, às vezes, tu nem anotar vai precisar. E aí, tu vai usar a anotação só para detalhes. Tem muita gente que, quando está começando, usa as anotações para fazer coisas gerais. Ah, eles estão falando sobre neurônios. Tá, mas é o áudio inteiro falando disso. Então, tu já devia lembrar isso na hora da prova, na hora das questões. Usa esse teu tempo com eficácia para anotar os detalhes que eles podem te perguntar. Tá bem, galera? É isso, ok? Então, por exemplo. Ah, a gente tem um exemplo aqui. Eu ia criar um exemplo aqui, mas a gente tem. Why does the professor mention that Coral Refound support more than 4,000 species of fish? Tá? Então, ele está falando... Ah, tá. Isso era o que eu queria mostrar para vocês. Normalmente, essas perguntas vão aparecer em exemplificações. Então, eles vão te perguntar sobre algum exemplo. A palestra inteira, a gente está falando sobre... A palestra inteira, a gente está falando sobre pessoas tímidas e pessoas extrovertidas. E aí, no meio da palestra, o professor fala... Ah, por que as pessoas extrovertidas normalmente têm essa característica? A detail question vai te perguntar... Qual é uma das características de pessoas extrovertidas? Entenderam? Então, sempre que vocês estiverem ouvindo uma lecture, tentem pegar os exemplos. Na verdade, algum... Não todas, mas a maioria das questões são baseadas nos exemplos. Então, isso é uma coisa que tu vai ver com a prática. Que, normalmente, eles já tiram do exemplo ali porque é uma coisa fácil para o pessoal montar a prova, porque é uma passagem ali. E se tu tem eficácia, se tu tem muita prática, tu vai conseguir anotar por que ele botou aquele exemplo. A gente vai ver que tem outros tipos de questões também que perguntam para ti o porquê que aquilo está ali. E o exemplo é para explicar algo, para deixar mais claro. Então, por isso que é muito legal e eu recomendo, enquanto tu está praticando, viu que alguém vai dar um exemplo, anota, porque pode ser importante. Ok? Detail question? Deu para pegar? Me confirmem. Vamos para o próximo. Galera, se vocês não entenderam, mandem de novo que eu faço questão de voltar e explicar, tá? Principalmente para quem está ao vivo. Só me confirmem. Pode-se botar só um ok aqui para eu continuar. Ou um não. Vamos lá. Nosso próximo tipo de pergunta é a inference question. Galera, a pergunta de... Eu odeio falar, traduzir direto para o português, mas vamos lá. A pergunta de inferência quer de ti que tu entenda o significado indireto de uma frase dita na palestra ou até na conversa. E esse tipo de pergunta, ele exige que tu procure além do significado superficial e literal do discurso. Então, ideias ou frases para encontrar uma resposta correta. Então, tu sempre vai reconhecer essas perguntas quando tu tiver assim. Ah, why does a professor imply? What can be inferred? A little confused. Opa, não era um exemplo. A little confused, um pouco confuso. É difícil realmente de entender no início. O que que essas questões são, galera? São questões de... Vocês lembram da nossa última aula de SAT que a gente falou de explicit information? Explicit question. Então, são perguntas que estão no texto. Tu não precisa fazer nenhuma interpretação para chegar nelas. Aqui é diferente. O teu trabalho é fazer uma interpretação. Ok? Então, não vai ser diretamente dito no texto. Não vai ser diretamente dito no texto. No áudio, desculpa, que tu vai estar ouvindo. Tu vai ter que interpretar... Tá difícil o português hoje, hein? Tu vai ter que interpretar este áudio, interpretar esta frase, para que tu entenda o significado do que foi dito ali. Então, digamos que ele quer dizer assim... Cara, eu fico tentando inventar exemplo e tenho um exemplo aqui. What does the professor imply about the experience of mimicking the migration of zooplankton? Tá? Então, por que ele disse aquilo? Por quê? O que ele quis dizer com aquilo? Tá bem? Esse é o tipo de pergunta que não vai estar diretamente... A resposta não vai estar diretamente dita no teu áudio. Todavia, vai estar de um jeito que tu precisa fazer a interpretação para captar essa mensagem. Ok? Deu para pegar essa? Deu para pegar essa? A gente vai para a próxima. Mandei um ok. Esse tipo de pergunta, eu acho... Esse tipo de pergunta, eu acho bem interessante. Answered question. Tá? As perguntas de... As answered questions vão te perguntar sobre uma intenção ou uma atitude que a pessoa que estava falando quis dizer sobre um detalhe específico, tá? Em outras palavras, como diz ali, as questões... Nessas questões, que são o porquê o speaker mencionou o detalhe, tu vai ter que entender qual o contexto que a gente tem ali no nosso texto e porquê que ele não está falando sobre isso, tá? Peraí que mandaram uma coisa aqui para mim. Só um pouquinho. Ai, gente... Vou ter que parar só um segundinho. Tá, resolvi. Não vou baixe. Tá, então vou recapitular toda a questão de atitude. A questão da atitude, ela vai indagar sobre a intenção e a atitude do falante de dizer sobre algum detalhe, tá? Então, em outras palavras, o porquê que o palestrante menciona esse tal detalhe? Gente, essa pergunta mostra detalhes do prompt, né? Mas, na verdade, não pergunta sobre eles. Vocês vão entender o que eu quis dizer. Pode parecer complicado, né? Mas a técnica mais importante para acertar essa pergunta é olhar além da superfície. Então, essa vai ser muito similar a essa outra. Tu, basicamente, vai ter que dizer porquê aquilo foi dito. Qual é a intenção daquilo ser dito. Porquê que o autor achou que... Porquê que o falante, o speaker, achou que aquilo era importante de se dizer na conversa. Então, deixa eu dar um exemplo. Uma aluna... Temos aqui o exemplo. Não, não. Vou dar um exemplo, outro exemplo. A aluna chega para o professor de artes e fala assim... Professor de artes não, professor de jornalismo. E fala assim... Professor, eu estou com uma dúvida no trabalho. Aí ele diz... Ah, você tem dúvida sobre tal coisa? Peraí, peraí. Já pensei no exemplo perfeito. Ó, uma aluna chega para o professor de jornalismo e ela tem que fazer um trabalho de entrevista com alguma pessoa famosa. E aí ela chega para conversar com o professor e diz assim para ele... Professor, tem uma dúvida sobre o trabalho que você solicitou. E aí o professor vai e diz para ela assim... Ah, mas para fazer perguntas, você tem... Para fazer perguntas para o seu entrevistado, você tem que bolar algumas perguntas antes, pensar por que aquela aplicação daquela pergunta seria importante. E aí a aluna vai e diz assim... Aí a aluna vai e diz assim... Na verdade, eu já trabalho há algum tempo com jornalismo. Eu era diretora do jornal da minha antiga escola. Por que ela disse isso? Por que ela teve essa atitude de falar isso? Alguém sabe me dizer? Porque o que o professor tinha falado não era o que ela queria saber. O que ele tinha falado era algo que ela já sabia. Ela só não queria dizer isso diretamente e de uma maneira estúpida, entendeu? Dizendo... Ah, mas eu já trabalho com isso há anos. Então, não é isso que eu quero saber. Então, ela falou isso para mostrar para o professor que não era essa a dúvida dela. Deu para pegar esse exemplo que eu dei? Eu gostei bastante desse exemplo. Eu vou até mudar aqui depois da nossa aula. Deu para pegar? Então, essas são as atitude questions. Por que aquilo foi mencionado? Por que aquilo foi falado? Ok? Me confirma e vamos para o próximo. Para quem assiste gravado, deve ser um saco, né? Ficar esperando eu falar. Boa, boa. Que bom que gostaram. Vamos para... Puts, essa é massa. Function questions. Prestem muita atenção nessa. Então, a function question, ela não vai perguntar o que significa ouvir com outras questões. Desculpa, com as outras questões. Então, ela não vai... Espera aí. Espera aí, vocês vão entender. Mas ela pergunta por que o locutor diz o que diz. Então, é muito similar a que a gente falou, tá? A attitude question. Que ele tem uma atitude para falar desse jeito. A function question vai ser similar a esse. Então, por exemplo... Tu... É, pode ser. A gente pode usar nesse exemplo. O último exemplo que eu falei sobre a attitude question, sobre a aula de jornalismo. Ou a gente pode usar outro exemplo assim. Tinha várias pessoas na aula, tinha um aluno atrapalhando o professor muito na aula. Muito, 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 muito na aula. E aí, tinha uma pessoa atrapalhando muito na aula. E o professor está dando a palestra dele calmamente, com uma voz serena. Uma voz aveludada, dando a sua aula sobre micróbios para uma faculdade de biologia. E aí, ele, do nada, altera a sua voz para dizer. Prestem atenção. Isso é muito importante. Então, eu estava falando sobre micróbios com uma voz totalmente calma. Com uma voz totalmente Cid Moreira. E do nada eu altero a minha voz para falar uma coisa que não está tão relacionada com a aula. Mandando o pessoal prestar atenção. Nesse tipo de pergunta, vai te perguntar. Por que que eu fiz aquilo? Por que que eu falei aquilo? Por que que eu mudei o meu tom de voz? Ok? Ou, outra coisa que pode ser também, é como a gente falou no exemplo anterior. Por que que o professor diz aquilo? Então, é quando ele, como a última questão, que é a attitude question. É quando ele vai falar uma informação ali que não está 100% exposta, mas que diz alguma coisa. Então, tu tem que fazer a interpretação. Vocês podem ter percebido, né? Que essas três últimas são perguntas que trabalham muito a tua interpretação. Tu entender por que que aquilo acontece. Tu entender por que ele diz aquela frase. Então, outro exemplo que a gente pode dar é, ah, a gente está falando sobre a genética da cor dos olhos. E aí, o professor dá um exemplo de uma mãe que tinha um olho escuro, parte de um olho escuro. E aí, a filha nasceu com um olho azul. E o teu trabalho, eu entendi por que que ele falou aquilo. Ah, ele falou para mostrar que a herança genética dos avós também influencia na genética da cor dos olhos, tá? Deu para entender esses exemplos que surgem na minha cabeça? Espero que sim. Se sim, vamos para o próximo. Vamos ver se o pessoal confirmou. Estou esperando. Boa, boa, boa. Adorei a animação. Gosto quando mando com animação. Vamos para o próximo. Gente, prestem muita atenção nessas duas. Guiz content, guiz propose, tá? Vamos primeiro para guiz content. As questões de conteúdo essencial pedem que tu identifique o tópico principal ou a ideia da conversa ou palestra escutada, tá? Então, essa é a pergunta mais fácil que tu vai ter, mais simples que tu vai ter no teu teste. Então, tu sempre vai reconhecer essas perguntas, elas sempre vão aparecer para ti quando tiver essas palavras. Mainly about ou mainly discussion. Então, galera, essa é a pergunta mais simples, porque tu vai ouvir o áudio e ela quer saber do que que tá falando. Então, se eu passo a aula inteira falando sobre, sei lá, revolução francesa, ela vai te perguntar What is the main idea of the letter? Talk about the French Revolution, tá? Então, é sempre tu identificar o geral. Sobre o que que é a tua palestra. Ou, por exemplo, o áudio fala de uma menina que foi falar com uma pessoa da... Tá difícil. Com um menino que foi falar com uma moça que trabalha na coordenação do college sobre uma nota que ela tirou. E aí, eles passam cinco minutos do teu áudio falando sobre essa nota, falando por que que ele tirou essa nota, por que que ele gostaria de refazer a prova e etc. Aí, vai aparecer uma discontent question. Qual vai ser a resposta? Ah, ele... O principal da conversa, the main topic, é a nota que ele tirou em tal prova. Ok? É simples. E elas... Prestem atenção nesse hack. Elas sempre... Esse hack, eu lembro... Nossa. Elas sempre vão aparecer como as primeiras perguntas, tá? Então, tu ouviu o áudio, acabou o áudio, a primeira pergunta vai ser essa. E é a mais fácil, gente. É só tu entender, porque se tu não entender essa pergunta, desculpa, mas tu vai errar as outras. Porque não tem como tu entender... Tu não entender o que todo o áudio tá falando e entender detalhes específicos. Tá bem? Então, essas são as discontent. Se deu pra entender, confirma em mim. Bora pra próxima, então. Próxima, distpurpose, tá? Então, a gente tem content, giz, propose. Gente, as perguntas de essência de alguma coisa é o ponto principal ou a ideia-chave, tá? Então, as perguntas de propósito, de propósito essencial, pede que tu identifica qual o objetivo principal da conversa ou da palestra. Então, a questão de propósito, ela é frequentemente procura o propósito geral do diálogo, tá? Então, ou porque o diálogo acontece em primeiro lugar ou não daquele detalhe específico. Então, tu deve apenas se concentrar no quadro geral. É muito similar, ok? Então, muito similar ao que a gente falou. Vocês vão confundir um pouco. Eu tenho certeza que vocês vão confundir um pouco. Mas deixa eu voltar, tá? Então, nessa... Nessa daqui... Deixa eu abrir a aba certa. Nesta... Prestem muita atenção no que eu vou falar, tá? Na content, o que vai pegar é o geral do texto. Então, vai te perguntar, do que que o áudio fala? Do que que o professor fala na sua palestra? E tu vai dizer, ah, ele passa a palestra inteira falando sobre neurologia. Então, o que isso contém é neurologia. Este outro, galera, é o Geist Propose. Então, vocês lembram daquele exemplo que eu dei do menino que foi falar com uma pessoa da administração do college sobre uma nota, tá? Vamos aplicar nos dois tipos de questão. Geist content, disso. Falar sobre sua nota. Quando tu for aplicar no Geist Propose, ele vai perguntar, por que que o menino foi lá? Por que que ele foi falar com o pessoal da administração? Para a sua nota. Então, vocês podem ver que são coisas muito similares. Mas podem aparecer de jeito diferente. Então, é muito difícil dessas duas aparecerem nas mesmas questões do mesmo áudio, tá? Outra coisa é que essa daqui pode ser um pouquinho mais específica, entendeu? Então, por exemplo. Então, por exemplo. A gente está falando sobre a nota. Vamos voltar no da nota. E aí, a moça da administração diz. Ah, você deve falar com a professora. Para que ela mude a sua nota. Qual o Propose dele falar com a professora? Porque só ela pode resolver a nota. Qual o Contend da conversa? A alteração da nota, tá? Deu para pegar. Sério, essa eu aceito vocês ficarem... Todos eu aceito vocês ficarem confusos. Mas essa, principalmente, porque são bem similares e pode confundir. Mas se deu para pegar, vocês me avisem, tá? Essa eu vou esperar chegar a essa resposta. Porque, realmente, pode ter ficado um pouco confuso. Enquanto não chega, eu vou responder aqui. Pedro, cada áudio vai ter todas as categorias de questões? Não, não vai, tá? Mas eu te digo uma coisa. Vou falar. Todos os áudios vão ter uma dessas duas últimas que a gente falou. Do geralzão, tá? Sempre vai ter o geralzão. Tranquilo? Deu para pegar? Discontent, tema geral da conversa. Exato, perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Definiu o que eu queria falar e não consegui. Discontent, tema geral da conversa. Dispropose, objetivo da conversa. Perfeito, Felipe. Uma salva de palmas. Muito bom. Vamos para o próximo, galera. A próxima, a gente já está terminando. Meu Deus, faltam só duas. Connecting content question. Essas duas, prestem atenção, elas vão sempre aparecer nas últimas. Sempre a última, ou a penúltima e a última, vão ser connecting content ou e organization question. Que nem a gente tem no reading, que as últimas questões são sempre sobre marcar quadradinho e organizar as questões. Vamos falar dessa primeiro. As questões de conteúdo de conexão, pede para que tu mostre a compreensão das relações entre as ideias em uma palestra e podem exigir que tu preencha um gráfico ou uma tabela, ok? Então, essa é uma das poucas perguntas que tu tem de múltipla escolha. E se houver três colunas, presta atenção, se houver três colunas, a pergunta vale dois pontos em vez de uma. Então, tu viu, tem três colunas, vai valer dois pontos. Se tem duas colunas, vai valer um ponto só, como as outras perguntas. E a pergunta, ela pode solicitar que tu categorize as opções de resposta em categorias. Claro, né? Categorize em categorias. Ou coloque as opções em uma ordem específica. Pedro, pelo amor de Deus, o que isso quer dizer? Pedro, pelo amor de Deus, o que isso quer dizer? Pode aparecer assim. O professor fala durante sete minutos sobre as diferenças entre a teoria de Darwin e a teoria de Lamarck, tá? E aí vai aparecer ali. Vou até abrir a nossa... Gente, eu não tô mostrando a tela, como eu sou burro. Volta aqui. Tá? Essas são as Connected Content Questions. Pô, ninguém me avisou, cara, que eu não tava mostrando a tela. Ah, agora me avisaram. Tá, mas eu acho que deu pra pegar o que eu falei, né? Tinha muito tilzão com as tecnologias. Então, vai aparecer assim, ó. O professor tá falando sobre a diferença entre a teoria de Darwin e o Lamarck. Em todas essas questões, todas essas linhas, vão aparecer afirmações. Ah, evolução das espécies. Ah, características semelhantes. Tudo, algumas características das duas teorias. E aqui do lado, em vez do yes ou no, vai aparecer Darwin e Lamarck. E aí tu vai ter que marcar. Ah, essa é de Darwin, essa é de Lamarck. Essa é de Darwin, essa é de Lamarck. Ou, um outro exemplo que a gente pode ter. A gente tá falando sobre o que causou a revolta dos... Nossa, nada a ver. A revolta dos males aqui no Brasil. Nunca vai ter isso no teu Toffa, mas... E aí ele passa o áudio inteiro falando sobre isso. E aí vão falar assim... E aí vão perguntar. Ah, isso foi um fator? Isso não foi um fator. Vai ter as afirmações ali e tu vai ter que marcar, ok? Isso são coisas que podem aparecer. E quando aparecem três opções de marcar, como eu já falei, pode aparecer, vai seguir a mesma lógica, tá, pessoal? Ah, ele vai estar falando sobre três tipos diferentes de micro-organismos. Cada um deles tem uma... Tem características, tem propriedades próprias. E o teu trabalho vai ser dizer quais características são de cada micro-organismo. Claro, nunca vai ser uma coisa específica. A gente vai estar falando sobre três tipos de planta e... Sei lá, não. Três tipos de alimentos. Cada proteína que tem no alimento. Qual... Não. Vai ser coisas mais gerais, ok? Coisas fáceis pra tu identificar. Porque o contexto aqui não é tu te dificultar pra tu te sair ruim, sair mal na prova. Não. O contexto aqui é ver se tu consegue acompanhar o que tá dizendo. Então, é até uma coisa legal. Quando a gente tem uma aula que o professor tá falando sobre duas teorias, duas coisas diferentes, a gente traçar uma linha no meio da folha e dizer... Traçar uma linha no meio da folha e dizer... Anota aqui características de um, aqui características de outro. Um, outro, um, outro, um, outro. Pode ter sim, Felipe. Pode ter sim. Pode aparecer dois autores que concordam em alguma coisa. Dois... É muito difícil, tá? Mas pode... Eu já vi acontecer. Tu tá falando sobre um livro e são três pessoas descrevendo o livro. E aí duas delas concordam com uma afirmação e essa afirmação tá na tabela. Aí tu vai marcar os dois, tá? É muito difícil aparecer. Aparece em nove, dentre dez questões, vai aparecer em uma e olhe lá. Mas pode acontecer, tá? Normalmente é uma pra cada opção. Ah, outra coisa que pode aparecer também é... Tu ter... Tu tá numa conversa escolar e aí tu ter... Peraí, deixa eu pensar o que eu ia falar. E o cara começa a viajar em outras coisas. Gente, eu tô dando aula pra vocês e tô pensando em um bilhão de coisas. Então... Então eu acabo me perdendo nos pensamentos. Ah, a gente tá assistindo uma aula e cada aluno tem uma dúvida diferente, tá? E aí eles começam a falar sobre as suas dificuldades. E o que pode aparecer é assim. O nome do aluno nas linhas e a dificuldade na tabela. Só altera a ordem, mas segue a mesma lógica, tá? Deu pra entender essa? Se sim, vamos para o próximo. Só me confirma. Tá, perfeito. Vamos para o próximo. Organization questions. É outra que tu vai ter um trabalhinho maior e vai sempre aparecer no final. Gente, as questões de organização, elas vão pedir que tu entenda como os detalhes e informações são organizados na palestra ou na conversa, tá? A pergunta mais típica, que sempre vai aparecer em inglês, é assim, ó. How is the lecture organized? Ou how is the talk organized, tá? E pra responder esta pergunta, certamente, né? Corretamente, tu precisa entender a organização da palestra, né? Óbvio. E o tema principal e objetivo dela. Ok? Então, saber a organização da palestra pode não ser suficiente pra... Saber apenas a organização da palestra pode não ser suficiente pra tu responder essa pergunta corretamente. Pedro, pelo amor de Deus, o que que tu acabou de dizer? Pedro, o que que tu acabou de dizer, pelo amor de Deus? Prestem atenção. O teu objetivo vai ser entender por que que aquilo é apresentado daquele jeito. Então, a gente tá falando... Vou voltar às teorias de Darwin e de Lamarck. A gente, no primeiro parágrafo... Não, no primeiro parágrafo, tô falando de texto. No começo do teu áudio, o professor fala sobre as teorias da evolução, tá? Que existem várias. E conforme ele vai falando, ele começa a especificar que ele vai falar somente da de Darwin e a de Lamarck. E aí, no meio da conversa, ele fala acentuadamente sobre a de Darwin e sobre a de Lamarck. E no fim, ele traz uma conclusão mostrando as principais diferenças. Então, o teu objetivo é isso. Entender esta organização. Tá? Então, outra coisa que pode aparecer é assim. É, é. Outra coisa que pode aparecer dando outra... Utilizando os mesmos nomes, mas um exemplo diferente. É ele ficar a aula inteira dando... Ah, Darwin fala isso, mas Lamarck fala isso. Dando as contradições, entendeu? Então, ah, Darwin fala X, Lamarck fala Y. Darwin fala W, Lamarck fala Z, tá? Então, quer dizer... Ah, ele passa o texto inteiro falando sobre como isso foi feito. Ok? Se deu pra entender essa, terminamos as questões que a gente tem da nossa prova. E é isso, ok? As questões da nossa prova que podem aparecer são essas. Jéssica mandou uma pergunta. Fiquei um pouco confusa com o exemplo aí do slide. Porque aparece sim, não e as afirmações. As diferentes teorias ficariam na coluna, por exemplo... É, ô, Jéssica, eu tenho que começar. Se eu trago um slide, por que eu não uso o que o slide fala, né? Não faz sentido. Mas, bora lá. Ah, isso. Ah, tu teria... Como eu falei, tu teria a afirmação aqui... Só um pouquinho, só um pouquinho, tá, galera? Vou ter... Acontece uns problemas aqui. Tu tem as afirmações... Tu teria as afirmações dos dois cientistas. E aí teria Darwin e Lamarck. Pra tu marcar. Ah, quem fala isso é Darwin. Quem fala aquilo é Lamarck. Ok? Aqui é outro exemplo. Se eu não me engano é sobre animais. Sobre animais e tu dizer... Ah, o palestrante realmente fala isso. O professor não fala aquilo. Entendeu? É sobre isso que tu tem que entender desse tipo de pergunta. Então, sim. As diferenças de teorias ficariam nas... As afirmações ficariam nas linhas. E aí nas colunas ficariam a coluna Lamarck e a coluna Darwin. E aí tu marcaria quem diria tal coisa. Ok? Galera, restou alguma dúvida? Se sim, me digam. Pra gente tirar esses últimos minutinhos de aula. De nada, Jéssica. Eu que agradeço a pergunta. Pra gente tirar esses últimos minutinhos de aula. Pra falar sobre elas, tá? Então... Oficialmente terminamos a nossa aula de TOEFL. Listening Critical Concepts para o M60. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o gravado. E vejo vocês na próxima. Galera, que ficou, que está em live. O que vocês acharam da aula? Gostaram? Foi uma aula... O que vocês acharam? Não vou dizer. Eu falava que foi uma aula massa, mas eu nem tava me ligado. Hoje eu tava viajando legal, né? Vocês viram que eu viajei bastante nessa aula. Tinha um monte de coisa pra fazer. Espero que tenha sido bom. Se você tiver alguma dúvida, me falem. Ah, tá. Chegou aqui. Felipe... Pô, cara, eu quem agradeço. Muito obrigado pelo que tu falou ali em cima. Foi muito completo. Muito obrigado. Ai, que agradeço. Eu espero que alguém tenha feito um story da nossa aula. Né? Pelo menos um story alguém tem que fazer. Porque senão eu fico bravo. Tô brincando, gente. É porque eu adoro stories. Eu sempre falo pra vocês, né? Cara, quando me marcam stories eu fico muito feliz. Eu acho muito legal. Stories. Só relevem. Ah, que bom, galera. Que todo mundo tá gostando. Quem não tá gostando, eu prefiro que... Eu gosto que me digam. Pedro, não tô gostando, tá? É a insegurança do Pedro. Ah, eu quem agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo. Tá, galera? Nay, sempre por simulado, tá? Sempre por simulado. Eu... Claro. É que nem eu. Eu já fiz todos os simulados possíveis do Toffol. Não existe mais simulado pra eu fazer. Já fiz duas vezes. Então, eu consigo... Eu sei de cor as respostas. E aí tu começa a usar outros aplicativos. Mas é muito difícil tu zerar todos os simulados do Toffol, tá? Eu vou ser bem sincero contigo. Eu não conheço... Eu acho que eu não conheço esse app, talvez. Eu vou procurar aqui. Quando vê, eu lembro só pela... Coisinha do app. Ah, tá. É um app legalzinho, tá? É um app legalzinho. Pode usar ele, mas sem total comprometimento. Bota todo o teu comprometimento no simulado. Que é a coisa mais importante. Mais alguma pergunta, galera? Mais alguma pergunta, galera? Isso. Ou dá uma revisada também. E, gente, quando eu falo... Quando eu falo pra vocês... Ah, comecem por simulados. Não é pra fazer simulado todo dia, tá? Tu vai fazer uma tabela, organizar. Ah, segunda eu vou fazer listening. Quarta eu vou fazer reading. Sexta eu vou fazer speaking. E sábado eu vou fazer writing. E aí tu faz sessões. Então, por exemplo, listen. Tem sei lá quantos. Uns oito. Uns oito áudios pra tu ouvir. Tu não vai fazer tudo no dia. Faz um áudio por dia, entendeu? Tipo, tu compra um livrão do Toffo. O oficial. Tu tem muitas coisas pra fazer. Muitas, muitas coisas pra fazer, sabe? Então, não faz esse pecado de fazer toda a sessão. Pega um dia. Faz um áudio só. Quando é reading, faz só uma passagem, tá? É isso que eu digo quando estudar pro simulado. Eu não... Não tem... Eu vou ser bem sincero com vocês. O material bom do Toffo, ele é pago. Infelizmente. Então... Cara, não tem nada que se compara aos livros da ETS, sabe? Eu realmente recomendo. Pra quem não sabe, a ETS tem o livro. Que vem vários tipos de questões pra tu treinar. Então, eles explicam toda a prova e trazem várias questões sobre os quatro pilares. E no fim, tem quatro simulados... Quatro simulados completos, tá? E aí, esses quatro simulados, putz, dura, sei lá, quantos meses estudando, durar uns... Até mais de quatro meses estudando, durar uns oito meses estudando só nesses quatro simulados. E aí, depois, a ETS, ele vende outro livro. Eles vendem outro livro que só tem simulados, tá? Se eu não me engano, vem oito simulados. E aí, tu compra esse livro só dos simulados, entendeu? A diferença dos dois é que... Num deles, traz a explicação sobre a prova. E o outro é só simulado. Mas, claro, tem as respostas, né? E as justificativas de respostas pra tu ver por que tu errou e etc. Tá? Outro site que eu gosto bastante também. É o meu preferido, mas... Não substitui simulado. É o Toffol Bank. Tá? É legalzinho. Se tu tem condições... Se eu não me engano, tem um serviço pago, acho legal também. Vocês têm que entender que, às vezes, R$13,99 por mês vale a pena. Porque quanto que é o... Quanto que é a prova, sabe? Pô, às vezes vale a pena, sabe, galera? Eu sei que pra muita gente pode ser difícil, mas vale a pena. Pode mostrar o seu livro do Toffol? Pode? 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 Posso? Posso? Não, eu não vou mostrar o meu. Cadê o meu, por sinal? Ah, o meu tá aqui. Esse é o meu. Mas quem acompanha as aulas desde o começo ouviu eu dizendo já que não é esse que é pra comprar, tá? Vai comprar esse daqui. Eles lançaram um livro novo esse ano. O meu... Eu não comprei ainda. Por isso eu não mostro pra vocês. É, mas esse é pago. Só consegue fazer... Só consegue fazer um simulado. Toffol... Deixa eu ver se eu acho aqui. Que... Eu tenho na Amazon, tá, galera? Ou no próprio site da ETS. O melhor, na minha opinião... Na minha opinião, não. No senso comum e certo é esse daqui, tá? Esse é a sexta edição. O que eu tenho aqui é a quinta edição. Esse é o melhor livro porque o Toffol sofreu algumas alterações. Não sei se vocês sabem. Principalmente no número de questões. Em tudo isso. Tem questões que não tem mais. Principalmente no speaking. Mudou muito as questões do speaking. Então, esse é o mais atualizado, ok? Comprem a sexta edição. Por que que eu tenho aquele, galera? E eu sempre digo. Cara, comprei esse. Terminei. E o que que eu faço? Pode comprar esse sentido. Porque os simulados são muito similares. Claro. Tem algumas perguntas que não vão ter, mas 95% é a mesma coisa do que vai cair no teu teste atualizado. Então, terminou este, compra o antigo, a quinta edição. Terminou a quinta edição, faz o investimento daquele livro que eu falei com os oito simulados, ok? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Se não, vamos encerrar a aula. Então, se não temos nenhuma pergunta, quero agradecer a todo mundo que estava aqui, de coração. Hoje entrou um pessoal novo, mas aos de sempre, muito obrigado por todo mundo que está aqui. Eu sei que tem muita gente, tem muita gente me mandando mensagem tipo, pô Pedro, desculpa, eu não estou conseguindo assistir a aula por causa de tal coisa, então eu nem me preocupo. Ah, eu que agradeço por você estar aqui em vindo. Posso, posso, Rafaela, deixa eu ver se eu acho. ETS. Vou procurar, tá? Vou ver se eu consigo achar aqui. ETS. Shopping. Não, não é isso que é shopping, é... Deixa eu ver se é shop. Aham, store, né? Store, point, ETS, point, work. Period. Não é point. Gente, pelo amor de Deus, nunca falem point para dizer ponto final, tá? É period. Meu Deus, meu Deus. Point. Ai, galera. Deixa eu ver se eu estou procurando, ok? Ponto. Nossa! Ah, não, agora ele está vindo separado. Tá, peraí, eu estou vendo aqui o que eu queria mostrar para vocês. Tá, eu estou vendo aqui o que eu queria mostrar para vocês. Só os de fé estão aqui me olhando buscar as coisas. Achei. Ah, muito obrigado, muito obrigado. A gente tem 20 pessoas me vendo só... É só buscar aqui. Isso que é bom, eu gosto de vocês por causa disso. E galera, eu falo... Eu digo que eu encerro a aula e fico falando com vocês, mas eu não sei se o pessoal vai cortar, sabe? Estão mostrando a tela? Estou. Estes daqui, ó. Ok? Tem mais, tem mais, mas tu vai entrar aqui no... Eu vou botar aqui para vocês, eu vou botar aqui para vocês, é Shop.ETS, vou botar aqui no chat. Shop.ETS. ETS.org. Eu acho que é isso. Tá, e vocês entrem aqui. Então, aqui vocês têm todas as coisas que o ETS oferece. E oferece muita coisa. Meu sonho é ser rico para ter condição de comprar todos os livros do SAT. Todos os livros... Ah, galera, eu nem conto para vocês. Cara, eu ia fazer o SAT Subject, né? Eu ia fazer de... Eu acho que era, se eu não me engano, era cinco matérias. O de seminário e o de apresentação científica. Eu ia fazer sete. Tá, ia gastar um puta dinheiro só para fazer. E aí, eu... Eu não vou... Eu já sabia como funcionava a prova e tal. Né? Eu já dava aula sobre o... Esse... O SAT Subject. E tinha duas matérias que eu não... Não tinha muito conhecimento de como funcionava. Que era o de psicologia. E o de... Era o psicologia... Tá, não lembro. Era psicologia e alguma outra área humana, assim, tá? História do mundo, talvez. Eu dava aula de física, química, biologia, matemática 1 e 2. E aí, esses outros, eu digo... Não, vou comprar o livro. Né? Comprei, galera. Gastei um rim para comprar o livro. Na outra semana, cancelaram o SAT Subject. Só desgraça, né? Mas, enfim, faz parte. É, muita coisa, né? Mas, compra primeiro o livro que eu te mostrei. Depois, tu vai indo um por um. Pedro, eu não tenho um ensino muito bom. E, por isso, não entendo muito dos autos. Tens alguma sugestão, além da prática diária? Se é para o TOEFL. Se é para o TOEFL. O melhor jeito é treinando para ele mesmo, sabe? Então, vai sem responsabilidade. De vez em quando, só bota uns autos para escutar, entendeu? Não precisa nem fazer as questões da prova. Bota os autos ali e pensa que ele está falando disso, disso, disso e anota, etc. Não. Não. Ele é muito bom. É o segundo melhor livro que existe. Mas, ele não é um livro de estudar para o SAT. Então, tu vai comprar o material oficial da College Board, o livrão azul, que ali tem questões da prova. O Black é um dos meus livros preferidos, mas ele é de técnicas e hacks para a tua prova, tá? Hacks. Gente, eu falo hacks, que eu por... Tá difícil hoje, hein? Hacks para a tua prova. Então, ele vai dizer, ah, quando tem esse tipo de questão, se tu olhar tal coisa, tu vai acertar. Isso é bom para quem estuda desde sempre na escola, desde o primário para o SAT. Para a gente... Primeiro, a gente tem que entender como é que as coisas funcionam para depois tentar facilitar, ok? Claro, eu tenho a teoria de que sempre tem que facilitar o teu aprendizado, mas, pelo amor de Deus, não me faz de só estudar primeiro para o SAT, tá? Não, um ponto, eu tô... Um ponto. Ai, galera. Não, não consigo cancelar, amigo, eu não vou cancelar. Enfim, galera. A aula tinha durado 45 minutos, agora já foi quase uma hora. Quem tem... Tá difícil. Alguém tem algo a mais? Roda, sim. Roda. Roda. Alguém tem mais alguma pergunta? Estou aqui por mais exatos dois minutos para respondê-los, pois tenho que dar outra aula daqui a dois minutos. Qualquer coisa, vocês podem me chamar no Instagram também, se vocês quiserem. Bater. É difícil aqui. Acessem os links aqui embaixo. E eu tô criando um canal no Telegram, galera. Depois eu vou mandar o link para vocês, que eu vou mandar perguntas diárias ali, para treinar, para o SAT e para o TOEFL. Perguntas diárias mesmo. E aí, no fim do dia, eu mando a explicação e etc. Acho que vai ser legal para o pessoal. Basicamente, a mesma temática daqui aos outros aplicativos, mas eu vou tentar trazer questões reais de prova, tá? Eu só, eu sempre falo, eu preciso só largar um emprego. Pode ir, eu vou largar, tá, galera? Se tudo der certo, se o que eu quisesse realizar, eu consigo largar dois empregos e ter muito mais tempo para vocês e me dedicar um pouco mais às outras coisas, tá? Ah, que bom, todo mundo gostou da ideia. Vou fazer, tá? Acho que na próxima aula eu já vou... Eu já criei ele, eu só preciso organizar e etc. Tô sem tempo. Preciso de 37 pedros. Enfim. Ai, gente, até um beijo que eu mandei hoje, tá escuro. Quem manda beijo assim? Beijão. Até segunda-feira. Segunda-feira nós temos SAT Drummer. E quinta-feira nós temos SAT Reading. Vão ser muito legais as aulas. Então, beijo vocês lá e até mais, tá? Amigo, eu não tenho dois empregos, nem sei quantos eu tenho. Tô dizendo que pra fazer tudo que eu precisava, eu queria que eu largar dois. Então, se um emprego que eu quero que venha, vier, eu consigo largar os outros, entendeu? Eu não durmo, eu durmo três horas por dia. Três. Três horas por dia, tô aqui, lindo e pleno. Por isso que eu me confumo muito na hora de falar e fico viajando, é muita coisa. Enfim, galera, beijão. Décima terceira vez que eu mando beijo. Beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau.